O que eu posso pôr pra lá, não dá para se dar, não dá para se dar a ver O que eu posso te achar pra ver, o que eu posso te dar a ver e vai e vai e vai e vai e vai vão comprar, vão comprar, vão comprar, vai comprar Atenção! Be ready! Be ready! 5, 3, 7, 8, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, let's go! Come on! 5, 3, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão Mas nunca eu vou vencer com essa missão Eu digo que você quer ir no chão, eu não vou se bater no chão Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão Eu não vou se bater no chão, eu não vou se bater no chão